Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa videoaula da unidade 1 de autoestudo. Essa videoaula é destinada para falarmos um pouquinho sobre os conceitos do empreendedorismo, conceitos dos tipos de empreendedorismo que nós conseguimos encontrar em diversas organizações. O empreendedorismo é uma força motriz, tanto para inovação, para novos negócios ou para melhorias de processo, de trabalhos, processos internos. Então nós vamos ver que existem diversas formas de se trabalhar o empreendedorismo, seja ele na criação de novos negócios ou de melhorias de processos já existentes dentro de organizações já existentes, como por exemplo dentro de uma organização pública. O empreendedorismo em si é um processo de criar, organizar, gerenciar e assumir riscos de novos negócios ou novas iniciativas. Ele é colocado em prática por meio do perfil que nós chamamos de empreendedor. A pessoa é empreendedora quando ela possui alguns traços, algumas características que trazem esse perfil dessa cultura empreendedor, do comportamento empreendedor. Ou seja, podemos dizer que são empreendedores aquelas pessoas que têm visão de futuro, que são criativas, que estão dispostas a correr riscos, que identificam oportunidades, que não têm medo de inovar, que não têm medo de trazer soluções, novos projetos, ideias inovadoras em busca sempre de resolução de problemas. Então o empreendedorismo, ele nasce para solucionar algum problema existente, alguma demanda por meio de inovação ou por meio de melhorias. Conseguimos encontrar empreendedores, tanto quando nós olhamos para novos negócios, que são chamados empreendedorismo de novos negócios, então quando a partir de uma ideia inovadora, de uma oportunidade de negócio, são criados novas empresas, novos negócios em determinados segmentos de atuação. Também existe o empreendedorismo corporativo, que diferente de um empreendedorismo focado para a criação de negócios, é aquele empreendedorismo que acontece dentro de uma organização, também conhecida como intraempreendedorismo. Ou seja, são as pessoas que estão dentro de uma organização que trazem melhorias, trazem projetos inovadores, trazem às vezes até mesmo ideias de novos produtos, mas dentro de uma organização já existente, sem essa pessoa estar diretamente ligada a um cargo de gerência, de liderança, de supervisão ou de dono de um negócio. Então o intraempreendedorismo, ele acontece por meio das pessoas que estão dentro da organização, que não necessariamente são os donos delas. Isso é muito comum também dentro das organizações públicas. Então às vezes a gente acaba pensando que o empreendedorismo vai acontecer só em novos negócios, ou que ele vai acontecer apenas dentro do ambiente privado, mas não, o empreendedorismo pode acontecer também dentro do ambiente público, por meio do intraempreendedorismo, ou seja, das pessoas que fazem parte da organização, dos servidores públicos, que vão trazer projetos de melhoria, que vão melhorar o processo, e todos os resultados que vai chegar até a pessoa que vai consumir desse serviço, ou seja, o cidadão e a comunidade como um todo. Também temos o empreendedorismo social, que inclusive nós vimos na nossa última disciplina. Então é uma abordagem empreendedora que vem para resolver problemas sociais, ou problemas ambientais. Então muito focado no quesito de sustentabilidade, já estudado na disciplina anterior, o empreendedorismo social, ele vem para agregar valor, e trazer melhorias sociais, principalmente para aquelas pessoas que têm maior vulnerabilidade, seja econômica ou social. Então aqui são alguns dos tipos de empreendedorismo. No decorrer da nossa unidade de estudo, vocês vão ter acesso a outros tipos, outras categorias. O que também cabe ressaltar nesse momento, pensando no empreendedorismo, são as características do empreendedor. Como foi falado, o empreendedorismo acontece por meio de pessoas empreendedoras, aquelas pessoas visionárias que estão assumindo riscos, que não têm medo de inovar, que não têm medo de trazer melhorias. Essas pessoas têm algumas características específicas, como por exemplo, a capacidade de visualizar oportunidade, de visualizar um futuro promissor, mesmo quando outras pessoas não conseguem enxergar. Então elas conseguem enxergar a longo prazo e enxergar o que os outros não veem. Além disso, geralmente são pessoas criativas, capazes de gerar ideias inovadoras, desenvolver soluções únicas para problemas complexos e que estão ali há muito tempo. Então o empreendedor tem essa característica de mudança, de tentar transformar esse ambiente em que ele está inserido. A tolerância ao risco. Então o empreendedor, a partir do momento que ele traz uma ideia, que ele traz uma melhoria, que ele traz algo novo, ele enfrenta essa disposição para assumir riscos calculados. Então ele enfrenta as incertezas e não tem medo dessas incertezas. Ele vai em frente e tenta trazer as mudanças que identifica como necessário. E também a persistência. Então nem sempre a ideia ou a melhoria ou um novo negócio vai dar certo logo de primeira tentativa. E a persistência é uma das características de uma pessoa empreendedora. Então ela enfrenta obstáculos, ela enfrenta muitas vezes fracassos, mas ela não desiste, porque ela tem um objetivo maior. Então o empreendedor ele também é conhecido como uma pessoa sonhadora, visionária e sonhadora. Então que mesmo com fracassos, que mesmo com dificuldades, ele não desiste dos sonhos e não desiste das ideias em que pretende empreender. O empreendedorismo ele tem uma importância muito grande para a sociedade como um todo. Então seja na criação de empregos, quando esse empreendedorismo se dá na criação de novos negócios, seja no fomento da inovação, então quando ele traz inovações por meio desse comportamento empreendedor, trazendo coisas novas para a comunidade, atendendo demandas e oportunidades que ainda não foram contempladas por outras pessoas. Então o empreendedorismo ele acaba sendo uma força motriz também da inovação para a geração, seja de novos negócios ou de melhorias. Ele também traz um ganho muito grande para a sociedade por meio do desenvolvimento regional. Então tanto fortalecendo a economia local por meio de novos negócios, como também a partir dessas inovações que podem ser geradas, que podem auxiliar nesse desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, até mesmo desenvolvimento social, como é o caso do empreendedorismo social. E dentro disso, soluciona problemas sociais. Então empreendedorismos aí que são empreendedores que criam suas organizações dentro do terceiro setor para solucionar desafios sociais, desafios ambientais que muitas vezes são deixados de lado por outras organizações. Alguns fatores acabam influenciando o surgimento desses empreendedores. Dentre esses fatores a gente pode encontrar, por exemplo, o fator cultural. Então a partir de valores, de crenças, de questões sociais que encorajam ou desencorajam a atividade empreendedora. Então nós podemos ver que o empreendedor ele possui características pessoais próprias, específicas, desse comportamento que faz com que o empreendedorismo aconteça de fato. E muitas vezes isso vem pautado por questões culturais. Também por fatores econômicos, então questões econômicas que acabam influenciando a decisão da pessoa em empreender, como por exemplo, em abrir um novo negócio. E até mesmo os fatores políticos, então questões governamentais, regulamentações, incentivos que podem favorecer ou dificultar o empreendedorismo em si. No decorrer dessa unidade, vocês vão ter acesso a outros materiais que falam sobre outros tipos de empreendedorismo. Como por exemplo, o empreendedorismo verde, o empreendedorismo de franquia, empreendedorismo informal, empreendedorismo individual, empreendedorismo digital. Que além desses empreendedorismos citados no decorrer dessa nossa videoaula, vocês também vão ter acesso desses materiais para aprofundar o conhecimento sobre essas classificações e evolução desse pensamento do comportamento empreendedor e do empreendedorismo em si. O empreendedorismo, ele pode surgir por uma necessidade, então motivado por fatores de desemprego, de satisfação, de falta de opções de carreira, e aí a pessoa resolve empreender. Ele pode acontecer por meio do empreendedorismo por oportunidade, que é aquele que você identifica uma oportunidade e não necessariamente está vinculado a uma necessidade econômica e você resolve utilizar e aproveitar dessa oportunidade. O empreendedorismo social, como a gente já comentou anteriormente, então que busca resolver problemas sociais e problemas ambientais. E o empreendedorismo corporativo, que é o que está muito focado ao intraempreendedorismo e é o que faz uma ponte para o que nós vamos estudar no decorrer dessa unidade, principalmente da unidade 2, quando a gente trata do empreendedorismo no setor público. Então, o empreendedorismo no setor público, tendo agora já esse apanhado do que vem a ser o empreendedorismo de uma forma geral e suas principais classificações e características e até mesmo do empreendedor, o empreendedorismo no setor público, ele está voltado à aplicação de práticas e mentalidades empreendedoras dentro de um contexto de uma administração pública. Então, o empreendedorismo governamental, ele pode acontecer por parte dos gestores governamentais, seja gestor municipal, gestor estadual, gestor federal, que a partir de seus projetos, de suas políticas, de suas questões mais vinculadas ao governo, desenvolve práticas empreendedoras, mas ele também pode acontecer pelo intraempreendedorismo no dia a dia das pessoas que estão atuando dentro das organizações governamentais e que trazem melhorias, benefícios, que vai melhorar o resultado final que será entregue ao cidadão e a pessoa beneficiada do serviço que está sendo prestado. Nessa primeira videoaula, a gente fez um apanhado sobre essa visão geral do empreendedorismo e suas principais classificações. Na unidade 2, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a questão da gestão empreendedora dentro da gestão pública. E também na nossa roda de conversa, que vai ser o nosso encontro interativo, vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre esse comportamento empreendedor e como que esse comportamento empreendedor pode ser utilizado dentro de instituições públicas por meio do empreendedorismo governamental. Agradeço a companhia de vocês e nos encontramos na nossa próxima unidade de estudo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto